Música Bom galera, a gente está aqui no Hotel Transamérica, no Espaço Velocult e como a gente vem anunciando aí na nossa rede social a gente vai entrar com algumas novidades no programa Hot Garage uma delas é a entrada do Momento Cultural Roda Livre que o João vai apresentar para vocês João Fidalgo, o que será o foco do Momento Cultural Roda Livre no programa Hot Garage? Tudo bem Marcos, um abraço ao pessoal que acompanha o Hot Garage esse Momento Cultural, ele vai ter o seguinte foco nós vamos falar de curiosidade, vamos falar de antigo mobilismo, automobilismo e vamos falar também de grandes nomes que fizeram história no automobilismo exemplo, Preston Tucker vamos falar um pouquinho também de Amaral Gurgel, que na nossa opinião é um grande herói então tem muita coisa legal para a gente acompanhar aqui para frente Marcos É isso aí galera, então vocês fiquem antenados aí muito, muito em breve hoje já vai ser a primeira palinha do Momento Cultural Roda Livre que vocês vão acompanhar com um assunto muito polêmico que está aí trazendo algumas necessidades e problemas no automobilismo nacional e principalmente paulista e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto